Eu estou aqui com o professor Luiz Carlos Basso, que é do Departamento de Geografia aqui da Unicentro do Campus de Irati, e eu gostaria que ele nos explicasse o que é geografia. Professor Luiz Carlos, na sua concepção, o que é geografia? Então, o conceito de geografia, etimologicamente falando, é geoterra, grafia, descrição. O conceito, propriamente dito, vem ser definir a terra, ou descrever a terra, em todos os seus aspectos. Os aspectos físicos, humanos, econômicos, sociais, etc. Então, na realidade, a geografia existe para estudar o homem e o meio onde ele vive. Então, até dentro da vertente da geografia física e da geografia humana, essas duas escolas, tanto a escola francesa e a escola inglesa, uma escola dizia que o homem é o centro e a outra a natureza. Então, a geografia humana, o homem está como centro da geografia. E a vertente alemã diz que o meio é o centro, a natureza é o centro, o homem é uma consequência do meio. Ok. Professor, e qual a importância da geografia nos anos iniciais do ensino fundamental? Então, é ali que está sendo formado o ser humano. A geografia, ela, acreditamos que seja uma disciplina muito importante, porque ela vem a fazer com que a criança conheça o meio onde ele está, o que tem de importante ali, o que, de onde ele veio, para que ele está ali realmente. Então, a geografia, ela vem a fazer com que a criança, vem despertar na criança o valor pelo meio onde ele está. Então, até se localizar, para que é todo aquele, tudo que os rodeiam. Então, a geografia vem mostrar para a criança a importância da montanha, a importância dos lagos, dos rios, do ambiente, da rua, localização da sua casa. Então, a geografia vem mostrar a importância de tudo isso para a sua vida. Quais são as formas de se trabalhar a geografia? Teria alguma orientação? Acreditamos que a melhor forma é mostrando para ela, para ela manusear, vivenciar, ver. Então, quando a gente lê, a gente aprende, mas quando você observa ou manuseia, você fixa realmente. Então, no caso de você trabalhar geologia, no caso, com criança, falar sobre rochas, minerais, fósseis, a criança desperta um interesse somente ela aprendendo o conceito. Mas, se ela puder, tiver a oportunidade de manusear rochas, de entrar em contato com esse material, a fixação vai ser muito maior do que somente ela receber os conceitos de teoria. Então, a criança gosta de ver, de pegar, palpar, cheirar, usar os sentidos. Então, essa é a melhor forma, acredito eu, de fazer com que a criança se interesse mais pelo ensino da geografia, ou pela geografia do modo geral. Professor, mais uma vez, você ressaltou a importância da geografia local. Se estudar os aspectos físicos, o relevo, vegetação, clima, hidrografia e o ser humano neste espaço, em um espaço onde a criança está, para que ela tenha uma compreensão do seu meio e, assim, ela possa expandir este conhecimento. Eu acho muito interessante esta questão da valorização dos estudos locais para a criança. Nós estamos no Laboratório de Geologia da Unicentro Campos de Irati. Aqui estão muitos materiais que podem ser utilizados nas aulas de geografia. Professor Luiz Carlos, eu sei que você desenvolve estudos na área de geografia, principalmente na área de geografia que vira a ti. Sei também que você tem materiais didáticos para estudo nessas áreas. O que você tem para nos apresentar? Então, essa preocupação de desenvolver materiais para facilitar o ensino, nós, com o passar do tempo, fomos adquirindo muitas amostras de rochas e minerais e fósseis para ser utilizados nas aulas de professores e também para auxiliar no ensino das escolas do município e região, principalmente nas séries iniciais. Mas observamos que, mesmo tendo bastante amostras de rochas e fósseis e minerais, estava faltando algo mais. Então, a nossa preocupação foi aumentando e, com esse objetivo, nós criamos alguns materiais didáticos a mais. Para facilitar e para despertar um interesse ainda maior pela geografia e, especificamente, pela geologia e a paleontologia. E, com o advento da entrada no doutorado e sob a orientação do professor Antônio Licardo da Universidade Estadal de Ponta Grossa, que é o meu orientador, nós expusemos essa ideia e aí surgiu a ideia de desenvolver materiais didáticos dentro da pesquisa geológica do município de Irati. E culminou com um material didático, simples, com uma linguagem acessível, tanto para a comunidade e, especificamente, para os alunos. e isso em diversas áreas e diversos níveis de escolaridade, surgiu aí essa ideia de criar, com o material pesquisado, criar um quebra-cabeça com todas as informações geológicas ou, pelo menos, a maior quantidade de informações da geologia local do município, constando o mapa e alguns esclarecimentos e alguns conteúdos geológicos para que as crianças realmente assimilem a geologia local. O quebra-cabeça foi um dos exemplos. Um folder com todas as informações pesquisadas, esse folder com fácil manuseio, um tamanho adequado, até para servir no bolso, com informações bem concisas sobre a geologia do local. Nós escolhemos 18 pontos de importância, 18 geossítios de fácil acesso e de conhecimento de grande maioria dos alunos e da comunidade, mas esses pontos dando uma real importância geológica, do patrimônio cultural, do patrimônio geológico que eles deveriam conhecer. E também o material para chamar a atenção dos alunos, que seria um kit. Então, nessas nossas pesquisas, nós encontramos em alguns sítios geológicos, nós encontramos fósseis, rochas de diferentes tipos e nós nos preocupamos em produzí-la, reproduzi-la, esses fósseis, porque são material únicos e são muito sensíveis e como a nossa proposta vem a ser fazer com que o aluno manuseie, então esse material iria se deteriorar. Então, nós criamos réplicas. Então, essas réplicas seriam a forma mais rápida e mais direta de entrar em contato com os alunos. Então, nós desenvolvemos um kit, um kit paleontológico que nós chamamos, que seria um pincel, uma lupa, um folder explicativo com a imagem dos fósseis encontrados no município. Essas informações estariam ligadas com a coluna do tempo geológico, onde cada réplica, onde cada fóssil foi encontrado ou onde eles se encontram na história geológica da Terra e as réplicas dos fósseis nesse kit recoberto com um sedimento e essas réplicas estão afixadas. Então, com o passar do tempo, o professor ou a professora vai desenvolvendo o trabalho de patrimônio geológico, falando sobre geologia, paleontologia e os alunos vão descobrir quais os fósseis se encontram no kit. então eles vão descobrindo com a lupa vão observando e vão identificando no folder, no guia. Então, é quase que uma brincadeira científica. Eles brincam e estudam com as amostras. Eles vão descobrindo as réplicas ou os fósseis aqui no kit. O mais interessante é que eles podem manusear, eles podem mexer e descobrir sem destruir o material. É uma forma que nós encontramos para que os fósseis não sejam destruídos, como esse, por exemplo, que é um fóssil do Mesossauro dos Brasilienses. Aqui nós encontramos um braço, um membro, um membro superior do Mesossauro e a sua patinha, a sua patinha, as suas marcas de que esse fóssil existiu e está aqui nessa rocha que nós chamamos de folhelho bituminoso. professor, parabenizar pelo seu trabalho, material muito ilustrativo, concreto, tenho certeza que vai servir de estímulo para as crianças desenvolverem seus estudos nas escolas. E também, assim como o senhor está desenvolvendo esse trabalho aqui, eu acho que os professores podem desenvolver também na sua região, fazer pesquisas a respeito de rochas, enfim, que encontram nas suas cidades. Muito obrigada. Ah, eu gostaria de finalizar dizendo que todo esse material, quando nós terminamos, esse material, houve a necessidade de criar um vídeo, um vídeo da região mostrando o que tem em Irati. E esse vídeo, ele foi realizado com imagens de alta resolução e com imagens aérea, com drone, que é um recurso muito importante ontem, hoje na geografia, enfim, em todas as áreas. E esse vídeo, ele se encontra no YouTube. e com esse folder, nós temos um site que todos podem acessar, que é www.geocultura.net, é um site da UEPG. E esse vídeo foi realizado em comparação com a Unicentro e a UEPG e sobre coordenação do professor Antônio Licato. Este vídeo está disponível e pode ser acessado por todos. da UEPG. Legenda Adriana Zanotto